Vaqueiro, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tô apaixonado numa mulher ali, homem. O homem, deixa de ser otário, pega esse cartão e peça pra ela investir em tudo. Agora, rapaz! Investi em mim, aposto tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz. Investi em mim, aposto tudo em mim. Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz.